Música Vamos lá, papai, que bom te ouvir Ei, galerinha, bem-vindo ao meu canal Hoje eu quero mostrar pra você Coisa ainda, que papai comprou um monte de coisas Que monte de coisas que seu pai comprou? Eu ponho na pizza Eu ponho ketchup Picante Coca-Cola Ketchup Coanar É suco, né? Porque você não bebe refrigerante, né? Quem que bebe refrigerante? Papai e mamãe? Eu ponho na minhoca Levanta a minhoca pra mostrar Eu ponho na minhoca Eu ponho na minhoca Eu ponho na minhoca Eu ponho na massinha O L azul A maelo Ah, na massinha? É inglês Verde Não, é inglês, a primeira, qual que cor que é? Verde Presta atenção, filha Verde Essa cor é verde? É Essa aí é verde? O Hã? O ed O ed Ah, tá E o que quer dizer o ed? O ed O ed O ed O ed do panela do chão Nossa, tá bom Tá bom, mas que cor que é o ed? É o ed É Não, é que cor? Fala O ed é A cor, minha calça É vermelho Vermelho Vermelho, a cor, minha calça Isso, tá bom Tá bom A próxima cor, qual é? Vermelho A pita, também Tá bom A próxima cor, qual é? Vermelho, a minhoca É Qual a próxima cor? Azul Azul Inglês Azul Blue Isso A próxima Próxima cor, amor, que tá na sua mão? É? Que cor que é essa? Amel Inglês Amazil Oi? Amazil E agora virei o Chaves? É o Chaves agora? Agora é o Chaves, Amarinho Não, como que é o Amarelo Inglês? Você sabe Como que é o Amarelo Inglês? Você esqueceu? Sim E? 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 Hum, lembrou Verde E como que é o verde em inglês? Green Isso é Parabéns Abre pro pessoal ver Abre rapidinho pra gente poder já começar a comer a pizza Vamos ver pra pôr pizza pra você Tá na hora do roda, janta Você gostou da massinha que o pai lhe deu? Gostou? Você abre, meu amor Daqui E suas minhocas? Vamos mostrar Daqui da cantinha Mostra aí, meu Mostra aí Ele tá mostrando Então vai Essa mãe abriu pra você Mostra aí aqui Que cor? Vai falando as cores A hora que você mostra pra papai Pessoal tem que saber as cores Que cor quer? Vai Tira e mostra a cor Veio um Pequenininho Pequenininha Igual de indalice Como você compra um pouquinho de pequenininha? Igual de indalice Uma Vou cortar mais cinco Qualquer três Uma Duas Três Quatro Cinco E a luz Agora vou cortar Tira o copo da frente Que o copo tá na frente Uma Mostra aí Aqui Você compou Olha Vou cortar até aqui Você faz a minha Um Dois Três Que tanto doce, hein, Nick? Você compou um monte de doce Agora fala pro pessoal Que você vai jantar Depois você mostra seus doces Você vai comer o quê? O que você vai comer? Fala pro pessoal O que você vai comer Olha, vou lá O que você vai comer? O que você vai jantar, Nick? Uma pizza Isso Você vai jantar pizza Daqui a pouco Você mostra pro pessoal Seus doces Pera aí Ele tá mostrando Bota aqui, ó É Depois que você comer Você vai ficar Boa pessoal Tudo bem Boa pessoal Tudo bem Hoje eu vou gravar o vídeo Eu vou abrir vários doces É Vários O que? O doce da Fini Isso É Tá bonito Na realidade Ela vai abrir Porque é uma continuação Do outro que ela tava abrindo Gente, ó Tá vendo? Tá aqui Aqueles outros que ela mostrou Mostrou pra vocês Agora de pouco São esses daqui Tá vendo? Ela abriu Aí agora Ela vai abrir os outros E gravar abrindo, tá? Que a Clara não deu pra ela gravar abrindo Mas antes Foi a minha vovó que me deu Não foi a vovó que te deu, não Foi o papai Foi o papai que te deu Obrigada, papai Foi pra tudo Minha, que fina Amei Nick Antes O pessoal tem que fazer o que? Deixa o like Aperta o sininho Não se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o que mais? Que é o meu Instagram Isso Olha pra cá Tá, agora então Mostra pro pessoal Eu vou mostrar isso aí Esse aqui é esse Não, meu amor Esses daí você já mostrou No outro vídeo É Mostra esses que você vai abrir agora Você mostrou isso aqui Vou mostrar pra você primeiro, tá? Aí primeiro eu vou mostrar, tá bom? Ó, pessoal Esse aqui é sabor de uva Esse aqui é papai compor Minhoca fíber Eu não sei Gente, esse aqui é papai compor Minhoca fíber Ai, eu não gosto de minhoca fíber Nem vovô Dei batata Mas é que a tata que gosta de minhoca fíber? O que é fíber? Eu não sei Aquele É que papai compor fíber Aqui, isso aqui, isso aqui Vira pra cá Pessoal ver Pessoal Papai compor Vira pra cá Não, vira esse que tá na sua mão, amor Isso Isso Vira pra cá O desenho pra eles verem Aqui Isso Como papai compor Minhoca fíber Não é isso É tubis Tube papai compor É, o tubinho Minhoca tubo Minhoca Qual que é? É de uva Tiola A bonequinha Açúcar também E aí É azedo É azedo, amor Olha pra cá Não gostou? Tá, então passa pro próximo Ai, ai É meio que papai compor Minhoca ácida Mostra pra cá Pra pessoal ver as minhocas ácidas Minhoca ácida Mas dede gosta A dede gosta bastante A dede já polvou Mas sabia que a dede já polvou Isso aqui é do marshmallow? Uhum Olha o bonequinha Que assustado Bugado Grudado Tá bom E aí? Bom? Esse é bom? Então esse é? Joinha pra cima Beleza Beleza Então passa pro próximo Qual é esse? O próximo papai comprou Minhoca xuxi Minhoca ácida Ah, eu peço Olha Papai comprou Minhoca ácida Não é igual? Parece que é igual Não é igual? É É igual? É É igual Papai comprou igual? Sim, papai comprou igual Então deixa aí Não precisa abrir Se é igual Eu peço Não é igual Não é igual, amor É tubinho Tubinho? É Olha lá É tubinho Tubinho? Olha lá Tá vendo? É um monte de tubinho Recheado Esse é bom? De uva Esse que tá na sua boca Não é na sua mão Não é de uva Hum É bom? Morango Ah, tá É bom? Hum Ó O próximo papai comprou O próximo papai comprou O próximo papai comprou Minhoca ácida Deixa eu ver Minhoca docinha Deixa eu ver Esse aqui é o catata por você Ah, é tubinho também Mas é colorido É twister Catata por você Catata eu gosto de sair É? Ela é por vó também É? Catata Esse aqui que é por vó Hum E aí, docinho? Docinho E o próximo O próximo O próximo papai comprou Mashmallow de coração Pra o quê? Olha aqui pra cá Pra falar, amor Papai comprou Mashmallow de coração Não, deixa a mãe ver o pacote O papai comprou Mashmallow de coração É de coração mesmo Ah, é de coração Mashmallow de coração Entendi Cuidado Vai se machucar Abre por cima É macio? É? É? E aí Não, aparta aqui pra gente ver Ué Você tá escondendo da gente Ah, é macio Olha pra cá E aí É ok? Ou não Você fez uma carinha meio de não É ok? É ok Então tá bom E o último? O papai comprou O papai comprou Minhoca finiu É o que? Deixa eu ver Ovo frito Ovo o quê? Ovo frito Ah, ovo frito Mas ovo frito Você vai comer ovo frito? Oxê Mas não é hora da comida Não é comida É de minhoca É verdade É? É de minhoca É de minhoca E aí? É duro? É duro o ovo O que é que você achou? Muito bom? Vamos frito Olha pra cá e fala pro pessoal Como que é? Joia Ah, joia Mostra o seu tanto de fini Então pro pessoal Olha o tanto Tanto de fini que deu Olha pessoal O tanto de fini dela Vocês acham que ela vai fazer a festa? Vou ver mais de menos Agora dá tchau pro pessoal Pra gente guardar esse monte de coisa Tem mais restinho Ela vai terminando de pegar o que ela deixou no pacotinho Dá tchau pro pessoal Não, depois a mãe joga Senta aqui Dá tchau pro pessoal Dá um beijo Tchau Tchau Tchau, esse aqui eu vou guardar Tudo bem? Tudo bem Tchau